Quando eu vou apresentar uma atração internacional, olha aqui, chega pra cá. Esta aqui é a Marilu Barraginha. É esse o nome mesmo, Marilu? Isso é esse nome. É esse nome? É o nome que eu trabalho como artista, porque além de fazer o lado bonito, eu trabalho também com caricato, com a parte de humor. Então eu uso esse nome para as duas coisas. Você é transformista? Sou um ator transformista. Um ator transformista. Você tem feito show pelo Brasil todo? Isso, a gente viaja bastante, graças a Deus. E você vai representar a Miss Minas Gerais no Miss J? Isso, eu fui eleito esse ano como a Miss Minas Gerais, que estarei representando o Estado no concurso que acontece todo ano, no segundo sábado de agosto. É um concurso que já tem 22 anos de tradição. O concurso foi para 4 mil pessoas, que acontece em Juiz de Fora, que é uma festa que a cidade para para acontecer. Ah, é em Juiz de Fora. E esse ano já pode ser melhor ainda, porque o nosso governador, agora é o governador de Juiz de Fora, o governador de lá, então vai ser uma festa de arrumba. Tomara que ele dê um apoio, né? Deu um apoio? Porque é uma festa... Há quanto tempo já faz essa festa lá? 22 anos. Ah, então tem que dar um apoio. É uma festa que enche a cidade, é uma fonte de renda para a cidade, todos os hotéis lotados. E o local, qual é o local no sininho? Você entrou lá? Não, é um ginásio. Ah, no ginásio. Qual que é o ginásio? É o ginásio poliesportivo da cidade. Bom Pastor. Eu creio que seja esse o nome. E a Rua Alfred fica cheia de trancor. Durante o dia a festa acontece na Rua Alfred e à noite é o concurso. E depois do espetáculo, Parque Alfred. Isso mesmo. Estou certo? Hein? Creio que sim. É isso aí. Agora, como é que é o seu show, Marilu? É, igual eu estava te falando, eu trabalho com todas as linhas. Eu vou desde a mulher feia, que tem o dente podre, que tem peitão, que tem quadril largo, até a linha clássica. Que coisa. Então você é um artista mesmo. É, eu estudei um pouquinho para isso, né? Eu já fiz várias peças. Atenção, Dona Odete. Olha o artista que está aqui. Agora, mas que coisa. Eu estou aqui impressionado de ver, porque eu vi a Marilu antes da roupa e antes da maquiagem. E eu estou surpreendo. Foi você que me cumprimentou na chegada? É claro. Por isso que eu falo que eu sou um ator. Porque acabou quando as luzes aqui se apagaram e com certeza sai tudo. Mas mudou completamente? Mudaram. Agora você é daqueles que durante o dia chama fulano e a noite muda? Com certeza. Meu nome de ator é Rogério Viola. E é assim que eu gosto de ser chamado quando não estou assim. Mas aí não tem nada. Olha, quer homem aqui, olha. Quer aí, quer homem aqui, olha. Não, também não tem essa paranoia de ser chamado de homem, não. Só que eu gosto de me respeitar pelo ser humano que eu sou. Perfeito. E você tem também o estabelecimento, não tem? Tenho. Eu sou proprietário de um bar. É a minha história assim. Eu comecei fazendo show, depois... No próprio bar? Não, não. Eu comecei fazendo show, depois coloquei uma carrocinha de cachorro quente na porta de uma das boatas que eu trabalhava. Daí, ano passado, tem um pouco de mês, eu abri o meu bar, que graças a Deus é o ponto mais rodalado da noite de LS de Belo Horizonte. Como é que chama o bar? Zumbar. Zumbar. O da noite. É, aqui vamos lá, tem um detalhe interessante, né? Começou com o carrinho de cachorro quente. E hoje tá aí, dono da noite. Vamos fazer um número pro pessoal sentir. Hoje o número vai ser caricato ou não? Não, hoje não. Hoje não. Uma próxima vez, com certeza. Mas você vai fazer o seguinte, eu já combinei com o Dalto. O Dalto também é pro... O que que é isso aqui? O que é? Você é casado? Hã? Você é casado? Com Jesus. Não, não. Ela é casada? Não, não sou, não. Não é casada, não, né? Tá com a aliança aqui. Bom, eu já combinei com o Dalto. Ele vai, a cada semana, fazer um tipo diferente do nosso programa. Que eu já fiquei sabendo que ele tem uma amizade muito grande. É muito popular no meio do pessoal. Você vai fazer, mas vai ser daqui a um minuto pro pessoal preparar em casa, aumentar o som da televisão. Eu volto já, já. Muito bem, já se prepararam aí? Tudo certinho? Se quiser gravar também, pode gravar, não tem problema. A Marilu Barraginha não se incomoda com isso. Olha só o show que, neste momento, vocês vão assistir no Dirceu Pereira, o repórter. Maestro! A Marilu Barraginha. Se inscreva no canal. 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 Realmente você é fantástica em termos da dublagem. O pessoal está querendo saber o endereço direitinho do Zumbar. Fica na avenida Bias Fortes, esquina com Bernardo Guimarães, na Esquininha. Toda noite? Toda noite. De terça a domingo a partir das 19 horas. Pau quebra lá não. Pau quebra no bom sentido, né? No bom sentido, com certeza. Muita gente bonita, 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 graças. Muito bem. Pessoal quer ir lá no barzinho. E eu posso dar meu telefone de contato? Pode, pode. Tá pra fazer recepção, festas, é 412-5482. Um recadinho que eu dou sempre em qualquer lugar que eu piso é que os pais tomem conta dos seus adolescentes e digam sempre não às drogas. Que as mães tomem sempre conta dos seus filhos porque eu já tive essa experiência e eu sei que a coisa só está lastrando e o governo está assim, de olhos tapados para a nossa realidade. Muito obrigado. Um abraço para você, Marilu Barraginha ou Rogério. Rogério o quê? Viola. Viola. Muito obrigado.